Quando adolescente, o elefante macho deixa sua manada e começa a procurar outra. Mas assim como o adolescente humano, é agressivo. Eu estava filmando um elefante macho solitário. Era um exemplar magnífico, um grande macho sozinho. E eu estava bem perto. Ele estava na água e eu estava no alto de um barranco. Ele estava a 20 metros de distância na água e me senti razoavelmente seguro, achando que ele não me alcançaria se corresse. Num certo momento, porém, ele ficou um pouco agitado e arremeteu na minha direção. Eu juntei as coisas e voltei para o veículo. Continuei dirigindo por algum tempo, filmando outras coisas e encontrei o mesmo elefante. E ele estava apoiado em uma árvore, se coçando. Desci do veículo, montei meu tripé e me organizei. Pronto para começar a filmá-lo. Assumi que ele estivesse ciente da minha presença. Eu estava numa grande van branca. Ele olhou para mim e achei que tivesse me aceitado. Talvez o vento tivesse mudado de direção e ele sentiu o meu cheiro. De repente, todo o comportamento dele mudou e ele começou a vir na minha direção. Na primeira investida dele, tive que me esconder atrás do carro. Só pensei em me esconder. Mas deve ter passado pela minha cabeça. E se ele decidir destruir este veículo? O elefante pesa quatro vezes mais que a van. Ele parou a 30 metros. Se virou, deu uma última olhada para mim e foi embora como se nada tivesse acontecido. Fiquei aliviado por tudo acabar bem. Mas certamente foi um momento assustador e espero não passar por isso de novo. E aí Obrigado.